Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo Bem-vindo, bem-vinda nessa quarta-feira, nessa bênção da noite Pedindo, agradecendo, louvando e entregando nossas vidas no coração da trindade Muito obrigado pela sua companhia Muito obrigado a você que já se inscreveu em nosso canal Obrigado a você que vai se inscrever Obrigado a você que vai entrar em nosso site aí da nossa associação Obra de Cristo www.obradecristo.com Você que acendeu a sua velhinha Obrigado a você que vai acender Você que vai também se cadastrar como missionário evangelizador na obra de Cristo Ligue para nós aí também no telefone Faça suas orações, seus pedidos, suas intenções e também o seu cadastro Venha participar conosco desta obra de amor e de evangelização Tá bom? Muito obrigado Prepare a sua água aí daqui a pouquinho nós vamos juntos abençoá-la também Quero rezar contigo hoje, meu querido, minha querida O Salmo 131 Que fala sobre a humildade e a confiança que todos nós somos chamados a ter em Deus Reze comigo Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso Deixei de olhar os outros com arrogância Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe Assim eu estou satisfeito e tranquilo E o meu coração está calmo dentro de mim O povo de Israel põe a sua esperança em Deus o Senhor Agora e sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que nós tenhamos sempre a humildade De estar sempre na presença do Senhor Pequenos que somos Mas desejosos de amá-lo e contemplar o seu amor cada vez mais Vamos iniciar com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazem que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Missionários do amor do Senhor Vamos ouvir a sua palavra e a mensagem dela para nós hoje O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas Glória a vós, Senhor Lucas capítulo 21, versículos de 12 a 19 Jesus disse Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho Resolvam desde já Que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender Porque eu lhes darei palavras e sabedoria Que os seus inimigos não poderão resistir nem negar Vocês serão entregues às autoridades pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos E alguns de vocês serão mortos Todos odiarão vocês por serem meus seguidores Mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Que essas palavras do Santo Evangelho preparem sempre o nosso coração para a vida eterna Meu querido e minha querida, olha só Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes E alguns serão até mortos E Jesus pede que no meio desse caos No meio desse caos que muitos de nós podemos viver Nós sejamos homens coerentes e de fé Jesus aqui nos ensina como enfrentar os reis e governadores deste mundo E no meio das tribulações que nós vivenciarmos Darmos um testemunho de coerência com a nossa fé Sim, isso é muito importante Por isso nós não precisamos nos preocupar Nem ficarmos com medo Aterrorizados ou atemorizados Diante dos fatos Que exigem de nós uma reação Ou uma atitude de defesa Não precisamos nos defender Se somos bons e inocentes Quando alguém nos acusa Ou se alguém fala mal de nós Ou nos difama Nós não precisamos nos preocupar E ficar nos defendendo Jesus mesmo diz Fazer o firme propósito De não planejar com antecedência A vossa defesa Deus conduzirá a nossa vida sempre Se nós temos fé, é claro As ocasiões, meu querido e minha querida Em que nós somos desafiados Inclusive A ter que explicar a nossa fidelidade A ter que dizer Que nós somos bons, coerentes Corretos e inocentes Elas vão vir E nesse momento Nós vamos demonstrar O caminho que foi percorrido A confiança que nós tivemos no Senhor E vamos mostrar e colocar em prática Inclusive os ensinamentos Do próprio Evangelho Que tomou conta da nossa vida Cada vez mais Nós vamos mostrar que nós somos homens e mulheres de fé Quando formos ameaçados Quando colocarmos na parede Se nós afirmamos que temos fé Mas ficamos aí perdendo noites de sono Fazendo cálculos Pensando, imaginando Como nós vamos nos defender Do que nos acusaram Do que disseram mal de nós Ou falaram Ou criaram situações de confronto Situações para nos deixar Como se nós fôssemos infiéis A palavra de Deus Se nós não nos abandonamos Com confiança em Deus O que será de nós? Onde está a nossa fé? A nossa fé Nunca vai nos impedir Pense bem nisso, hein? Não pense com a pessoa Que ela é perseguida Maltratada Caluniada É porque ela não tem fé Ou fez realmente Coisas que não Não são da fé A fé Ela nunca vai nos impedir De que nós sejamos Perseguidos Caluniados Maltratados É isso que Jesus está dizendo aqui A fé Meu irmão e minha irmã Ela vai nos dar É força Vai nos garantir É uma defesa No momento certo E vai nos dar Capacidade De nunca entrar em aflição Ansiedade Ou termos dúvidas De que Deus Está conosco Lembre-se bem disso Que o Padre está dizendo E por experiência própria Diante das perseguições Nós nunca podemos desistir Porque a própria palavra diz É permanecendo firmes Na fé Que vocês irão ganhar a vida Que nós ganharemos a vida Mesmo que os perseguidores Ou os mais poderosos Tentem cada vez mais Contra vocês Confie no Senhor E olha Quem aprende a confiar no Senhor E na palavra de Jesus Nunca vai perder uma batalha Contra o inimigo Viu Por isso aprenda sempre A confiar no Senhor Eu aprendi Cada vez mais A minha vida A enfrentar E a ganhar batalhas Contra os inimigos Deste mundo Até dentro Da minha própria casa Nunca perca Noites de sono Formulando sua defesa Ou para defender alguém Não se preocupe com isso Entregue nas mãos do Senhor Nos momentos de tribulação Confie em Deus Acredite na ação Do Espírito Santo Isso é nossa fé Que nós professamos Acredite Que o Senhor Está com você Na sua vida É seu defensor Se você é inocente Se você é uma pessoa Que está sendo perseguida Por causa da justiça Do bem que faz Nunca tenha receio De falar em nome do Senhor Enfrente o inimigo Na hora certa No momento certo Peça ao Senhor Sempre que lhe dê As palavras Certas No momento certo E portanto Faça silêncio Na hora certa Também Ele É o seu guardião Ele É o seu defensor É ele Que vai A sua frente Que está Ao seu lado Que está Acima de você E atrás de você Por isso Confiança Fé Entrega total Nas mãos de Deus Ele vai guiar O seu caminho Seus passos Ele vai fazer E sempre fará Prosperar Os seus projetos O Senhor É sua força Ele é sua proteção Você não tem que temer Nada Confiemos-nos Sempre ao Senhor Porque Quando nós Estamos com Jesus Quando nós Somos filhos Do Pai Eterno Mesmo De fato E professamos assim Quando nós Nos consagramos A Deus O inimigo Tenta De todas as formas Nos caluniar Nos maltratar Nos difamar Nos perseguir E de todas as formas Meu irmão e minha irmã Escute bem O que o Padre Está lhe dizendo Mas mantenha-se de pé Confiante no Senhor Porque quem com ele está Com ele Será vitorioso Que assim seja Amém E vamos juntos Com muita fé Rezar a oração Que o próprio Cristo Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O anjo do Senhor O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Eis a que a serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra E o verbo Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Peçamos a bênção Para nossa água Que agora apresentamos Diante do Senhor Com muita fé Amor e devoção Se você não a tem Não tem problema Reze e reforce A nossa oração A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez os céus E fez a terra Senhor nosso Deus Sois digno de louvor Honra e glória Porque sois o Deus Todo poderoso Fonte E origem De toda a vida Nós vos suplicamos Com humildade e fé Senhor Abençoai esta água Que vamos utilizar Confiantes para implorar O perdão dos nossos pecados E alcançar a proteção Da vossa graça Contra toda doença Encilada e inimiga Pai eterno Concedei que por vossa Misericórdia infinita Jorrem sempre para nós As águas da salvação Para que possamos Nos aproximar de vós Com o coração puro Evitando os perigos Do corpo E da alma Que todos aqueles Que desta água Senhor Tomarem Ou por ela Forem aspergidos E também os ambientes Onde ela tocar Recebam graças Sobre graças E bênçãos Sobre bênçãos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo A sua água E faça a sua oração Espontânea Após isso Amém E ainda rezamos Alma de Cristo Santificai-me Corpo de Cristo Salvai-me Sangue de Cristo Inebriai-me Água do lado de Cristo Lavai-me Paixão de Cristo Confortai-me Ó bom Jesus Ouvi-me Dentro das vossas chagas Escondei-me Não permitais Que eu me separe de vós Do inimigo maligno Defendei-me Na hora da minha morte Chamai-me Mandai-me ir para vós Para que vos louve com os vossos santos Pelos séculos dos séculos Amém Obrigado por me acompanhar Até esse momento Quero que você entre aí Em nosso site www.obradecristo.com Cadastre-se Faça parte dessa família De evangelização Acenda também a sua velinha da fé Mande mensagens Quero ver as suas mensagens Seus pedidos de oração Inclusive Para que oportunamente Eu possa apresentá-los Inclusive Nesse momento de oração Aqui na benção da noite Tá bom? Faça parte Inclusive ligando para nós aí Falando sobre O que você achou Dessa iniciativa Dessa associação Pedindo as bênçãos de Deus Também para a sua vida Pedidos de oração Faça isso mesmo Ligue para nós Estaremos atendendo você Tá bem? Que Deus te ilumine Te abençoe E se você não se inscreveu ainda Em nosso canal Inscreva-se Curta esse vídeo aí Compartilhe E lembre-se Que daqui a pouquinho Nós teremos O Santo Terço Mariano Às 20 horas Meu irmão e minha irmã Vamos pedir a bênção do Senhor O Senhor esteja convosco Ele está No meio de nós Por intercessão de Maria Santíssima Mãe do Redentor Jesus Cristo Nosso Senhor Desça sobre você Sua família E todos os seus A bênção de Deus Misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Amém Que o amor do Senhor Continue a tocar Os nossos corações Fiquemos em paz E que Ele sempre Vos acompanhe Graças a Deus Amém 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 Amém